E aí Amassamos no campeonato Amassamos no campeonato Bota essa última Bota essa última aí que tu deu escapa mentiroso Bota essa última aí mesmo Essa última foi nice Coloca tudo viado, não cê mata Sei lá, squad Matou squad ali Brasília, não foi? Brasília? Não, mas aquela foi top 2 também Bota essa última de agora E foi que a gente teve mais kill 21 kill Tu podia fazer melhores momentos em campo É, também Bota o áudio brabo nosso Xingando Boa Like kill feed rapariga, te amo Mas só nessa aqui vai dar uns 5 minutos Deu bom já 3 reais Sabe tu fala aqui Tu faz que nem o back fazia Corta as partes E faz 2 partidas O que bom é que todos ficam vivos até o final Não, todas as partidas praticamente to ficando assim Então Mas aquele bagulho velho A gente jogou certinho no camp Em treino a gente caga pra caralho Não pode cagar em camp Não pode cagar em camp né mano É Um negócio é só isso Em camp deve ficar louco Em camp não em treino quer dizer Fico louco em tudo filho Mas em camp vocês não erram então fico de porra Será ruim pra caralho Viados se liga se liga Acho que da bom a gente pega a garagem aqui Marca da garagem Bora marcar As vezes tem radinha aqui As vezes tem radinha aqui na garagem Olha o Lucky matando Até quem foi o Lucky matando alguém Só que eu até fiz Lucky Acho que nem eu lutear aqui nessa porra Acho que nem eu lutear aqui nessa porra Lute ele é malzão Porra Quer dizer lute é luteou Mas foi mal Vê se tem radinha aqui no Mc Donalds As vezes tem aqui no final Tem que capar um aqui ó Caralho velho Eu tenho que fazer a lista de radinha de Purgatório velho eu não tenho Quase Pax Eu to de crush 4 Mas tu ia perder o drop Ou macaco Alguém quer cartucho Pode ir nesse drop aqui mano Tem um quadro ali ainda Tem um quadro ali ainda Já veio morrer nesse drop Alguém quer bi pode ir mano Tem um bi pode sobrando Alguém quer cornei 2 Alguém quer cornei 2 Alguém quer cornei 2 Alguém quer cornei 2 Ai lança colete 4 no drop Vai deixar com o colete em Colete 4 no drop Colete 3 Colete 3 no drop Vou pegar Vou pegar E tem um quadro aqui Fica todo mundo no colete 4 fi Agora eu chego As vezes as balas de lança ai Eu pego só as balas Tem radinho É Não Joga por fora essa porra É Lute a não pegar Já não Lute ai não pega radinho Que Tem radinho Tem radinho Não é Como que fala Vou pra essa porra aqui Vou pra essa porra aqui Bora voltar lá pra garagem Quer ver eu pegar uma espada subindo aqui velho Acho que vai vir com a garagem aquário se tiver com cara velho Não acho que não Acho que o cara vai vir de Brasília pegar safe Vai mesmo? Você tirou laser aqui Pela ponte lá eu tiro laser Posso subir aqui Posso subir aqui Tu coloca eu aqui Vem lá que eu O que é go? Opa Acho que pode vir cara rotaciona ali pela esquerda ou na la É pra pegar o moco? Dá pra gente ver Não não Hummm bora pegar trailer Bora trailer Bora trailer Vocês não deixa nem eu falar mano Pode ter cara trailer ai mano Eu tô com 4 não Tô de AN Me da essa porra ai viado Você ta do que? Tô de AK de Bipod Você quer AN? Hum hum Dei Tem certeza? Joga no chan Joga no chan Joga no chan Pega o que é? Eu to aqui já Cadê vocês? Alguém me der aí Tem cara trainer Tem cara trainer Sempre tem Droga Verme... Ah é... amarelo Amarelo direita Pega esquerda Pega esquerda Vou derrubar Calma 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 Matei, matei os dois. Não é porra nenhuma. Some aí. Nem cliquei. E tem rabão aqui dentro. Dessa porra aí mesmo, dessa porra aí mesmo, dessa porra. Só tá rolando aí. Só que vou jogar corinha 3x aqui. Olha o cara morrou, olha já. Me fodeu. Cadê essa porra aí? Silenciador aqui. Cadê rolando aí, viado? É no lúdico que cê foi x1 com o dos criancos, os caras aqui, ó. Tomara o teu cudo, viado. Caralho, joguei um jogo na cara desse merda. Eu tenho cara a garagem onde nós tava já, mano. Eu fiz um carro de cover. Ih, vou perder. Marcos, cara negativa lá, viado. Vem cara negativa. Possa, alucé. Mano, eu tenho coisa boa GW e não tenho. Olha os carros, 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 carros. Lockheel. Desceu negativa, Lockheel, desceu negativa. Tem outro carro vindo, ó, velho, ó. Desceu negativa também. Não, desceu negativa não. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Ele vai descer negativa, viado. Solveu um. Dequei outro. Caralho, caralho, caralho. Cadê? Tá vindo cara lá do morro lá, velho? Vindo cara lá do morro. Vindo negativa, sai daí, sai daí, sai daí, pá. Tem negativa esquerda aí, mano. Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi. Já vi, já vi. Já vi, já vi, velho. Aham. Dá dentro, velho. As caras não atirem mim, não, né? Tu vi da onde que foi ela aqui, ó? Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, não, não. Tem outro cara lá. Estou já, estou já. Você estoura. Pô, sai. Eles estão tudo negativa já. Cuidado com os caras aqui da negativa do... Do cento e... Eu acho que esse é a negativa do cento e... Eu vou marcar, vou marcar, Aquário. Não caiu assim. Caiu não, caiu não. Eu desgraçado. Que? Tá bugando o render. Não, eu bugado esse carro, né? Meio. Tá bugando a curva. Como que o cara não aceitou, viada? Entendeu? Tô bebendo? Tava bugadão, mano. Tava a curva, mano. Beleza? Não tem que até eu não morrer aqui, ó. Os caras vc não morram aqui, velho. Decapa num... Se eu tivesse de milho, eu tinha deitado assim, velho. Ih, eu não tenho nada aqui, velho. Só segura aí, só segura aí, velho. Vocês vão pegar muita equipe. Você vai até onde, velho? Um beijo de gelo vermelho? Tô fazendo uma... É lá. Se eu fosse só tampar 3, velho, velho. Caiu não, pai. Cara esquerda, Luque. Cuidado aí, mano. Cara, aqui tá com a prisa de 5, tá? Tá. Mano, o culpado 3 kills já. Só marca aí, só marca aí. Vocês dois dão conta aí? Olha, olha, olha. Vocês dois dão conta aí? Eu quero, olha. Eu quero. Eu quero sem munição de AR, mano. Calma. Eu me sinto como um homem A ICP Tem um connaissão de jogo aqui? Tem Destem A ICP Matou Matou? Tu viu a tua p**** caiu quando dando tiros? Tô uma seta de fraqueza Mira direita o Lakil, tá indo tudo torto, eu tiro o pedra Eu tenho um pedra Não pega não, não pega não, esquece, esquece Acabou meu município de R, acabou meu município de R Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho aqui Ah não, não tenho não, não tenho não Eu tenho 140, eu tô matando aqui Vai junto com a safe, vai junto com a safe Quatro giros, quatro giros o tente Os cara tá tudo negativo aqui Pode ficar negativo aí mano, vai nessa negativa Tem o gelo de negativa ali, velho Tem o gelo de ali Matei Meu, capa, que isso Vem, vem, vem comigo, vem comigo, tropa Calma, tem cara que possa, calma Tô negativo aqui, mano Coste tá onde, coste tá onde? Eu acho que tem negativo da frente aqui É, tem pista, tem pista, tem pista, ó O cara em cima já, viado Tudo pista, tudo pista Como que não subiu o caco? Consegue vim aqui, meu luck, velho Faz zero, velho Faz dois já logo Nice Cabo meu gelo, cabo meu gelo, cabo meu gelo Não deixa estourar não, depth, vê se Nois DT1 Acabou meu gelo, cabo meu gelo Acabou meu gelo, cabo meu gelo Pula nele Cadê nada, cadê nada aqui, ó Não tem Já W, já W Desc, para de jogar aqui no depth Estoura o já deles, mano Antes que eles apareçam Foda de um Ah não Esquerda Outra serve da árvore E tem um na direita, negativa 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 Nice the kill Eu jogo muito 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 Mano, tu viu o tanto que eu segurei esses caras, velho? Eu jogo muito, velho Eu jogo muito, velho Eu já matei demais, velho Caralho, eu matei nada na ultima Tomar no cor Pô, é engraçado que esses caras foram que mandaram emotes pra mim quando me matou R.S. 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 R.S.